Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de o que tem na minha necessária de viagem, porque eu acho que no final do ano tá todo mundo aí viajando e tal, e a gente sempre quer levar umas coisinhas de maquiagem, né? Pra cuidar da nossa carinha, pra não ficar com cara de morta na viagem, porque tem que ficar bonito, já tá viajando, viajar fiel, é viajar bonita, né? Então eu vim mostrar pra vocês o que eu tô levando, eu vou viajar essa semana agora e eu vou comprar muita coisa lá de maquiagem, então já vou explicando, porque muita gente vai olhar e falar assim, nossa, mas quanta coisa você tá levando, sendo que lá você vai comprar muita coisa. Mas sim, eu pretendo comprar bastante coisa de maquiagem lá, já que lá é bem mais barato que aqui, só que eu não quero gastar, eu não quero usar lá, eu quero deixar tudo intacto, com um precinho nas coisas. Adeus! Obrigada! Por quê? Justo quando eu comecei a gravar, tava um silêncio, tava uma paz. Isso, continua. Então, a gente vai ter que ser com esse barulho mesmo, sabe? É isso aí. Aguenta é muito. Mas, como eu tava falando, eu pretendo não usar as coisas lá, eu não sei se vai acontecer alguma coisa, eu provavelmente alguma coisa ou outra eu vou acabar usando, mas a maioria das coisas eu quero deixar guardadinha, lacradinha pra quando chegar fazer vídeo de comprinha que vocês me pediram e eu vou acatar e vou fazer. Então eu quero deixar tudo bonitinho pra até saber se é de preço, mostrar a embalagem pra vocês, tudo direitinho. Então eu pretendo não usar a maioria das coisas que eu vou comprar lá. Então aqui está a minha necessaire, que é velha pra caramba, na verdade é da minha mãe, porque eu nunca gosto de gastar dinheiro com necessaire. Pronto, falei. Porque se eu posso gastar dinheiro com alguma coisa, eu não vou gastar com a necessaire, eu vou gastar com o que vem dentro, com a maquiagem. Aí eu pego a da minha mãe, velha. Deixa eu mostrar do outro lado que tá melhor. Aí eu pego essa. Bonita, ó. Toda estampada na última moda, mas enfim. Vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou levar com certeza e que eu devo comprar lá outros de outros tipos também, mas eu tenho que ir com a pele protegida, não é mesmo? É o meu Epsol Color, que tá sujo pra caramba. Tava aqui na esperança de tentar limpar pra parecer um pouco mais assiada, mas não deu certo. Então vai assim mesmo. Meu Epsol Color, que é fator de proteção 30, que é um protetor solar com cor. Então eu vou maquiada, não extremamente maquiada no avião e tal, mas eu quero ir mais bonitinha e principalmente com a pele protegida, que é o mais importante. Então eu vou levar ele, até porque ele tá no finalzinho, então quando terminar eu uso o que eu comprar. Enfim, tô levando um protetor solar com cor, que eu acho essencial. O meu pó, eu estou levando o Pure Makeup da Maybelline, que eu amei esse pó de paixão. Ele é super fininho, eu gostei muito dele. E o fundinho já tá aparecendo, pretendo comprar outro lá. Gostei muito, muito. E assim, gente, eu acho uma dica importante também, é quando você vai viajar, principalmente pra fora do país, assim, tenta levar as coisas com as quais você já tá mais acostumada, sabe? Que a sua pele tá mais acostumada, principalmente coisa pra pele, sabe? E claro que lá você comprou um rímel, vai e usa o rímel, comprou uma sombra, um batom, tudo bem. Agora, pra pele, eu acho que é muito importante você levar as suas coisas, que você já tá acostumada, que você sabe como que a sua pele reage aqui, sabe? Você não quer que, tipo, comece a usar uma coisa no meio da viagem e de repente começa a aparecer um monte de espinha na pele, porque isso acontece. A gente não... a nossa pele tem... tem produtos que a nossa pele não se dá bem e aí começa a soltar tudo e aí fica uma maravilha e aí você diz que devia estar lá rica, bonita, né? Se sentindo bonita, nas fotos vai aparecer o quê? Choquito! Paca a base na cara e fica tudo... né? É isso aí. Então, leva as coisas que você já tá mais acostumada, deixa pra experimentar depois que você voltar, pelo menos essa é a minha opinião, eu acho melhor. Então, tô levando as coisas que eu uso sempre mesmo, vocês vão ver que são as coisas que aparecem em vídeo bastante, que são as que eu uso sempre, que eu sei que a minha pele se deu bem, que eu gostei, que me dá uma cobertura bacana, que não fica suando e etc. Tô falando muito, falo muito com a boca. Próximo. Tô usando um... tô levando um bronzerzinho pra dar uma coradinha, porque lá vai tá frio e inverno e... né? Você dá uma carinha de corada, porque não vai ser lá que eu vou bronzear o Pierre passando, como sempre. E aí, eu tô levando só, então, um bronzerzinho e um blush da MAC, que é o Desert Rose, que eu gosto bastante dele. Ele dá uma carinha também de... sabe, também um solzinho na bochecha? Solzinho no inverno dos Estados Unidos. Acho bem impossível, mas enfim. Tô levando ele pra dar justamente essa carinha. Tô levando uma paleta de corretivo, porque eu acho mais prático do que levar, né? Ah, um corretivo pra área dos olhos, um corretivo pra cá, um corretivo amarelo, um corretivo não sei o que. Então, tô levando a... pá! Tô levando a paletinha da Pauza pra Feminicis. Ela é um pouquinho oleosa, na minha opinião. Quem tem a pele muito oleosa não vai se dar muito bem com ela. Nenê! Não vai se dar muito bem com ela, mas como eu tô indo pra um lugar onde o clima tá frio, eu achei ok levar ela lá, porque eu acho que não vai derreter. E tem várias coresinhas, tem a que eu uso sempre, tem uma mais escura, uma amarelinha, enfim. Paletinhas são sempre de boa ajuda, não sei, são sempre bem-vindas. Daí de base, o que que eu tô levando de base? Como eu falei pra vocês, eu não pretendo experimentar nada pra pele lá, só se acontecer alguma coisa, minha base acabar, quebrar, enfim, mas eu tô levando duas. A Skin Perfection da Eudora, que eu já falei milhares de vezes pra vocês, que eu gosto muito dela, principalmente pro dia-a-dia. Ela é bem sequinha. E uma base mais pesada, pra noite, se for barzinho, restaurante, alguma coisa assim, que é aí mais arrumadinha. Então eu tô levando a minha Estudifix da MAC, que eu pretendo repor meu estoque dela, a NC25. É ela mesmo. Nossa, parece que tá clara, meu Deus. Então eu tô levando essas duas bases, uma pro dia e uma pra noite, embora de dia eu acho que vou usar só o protetor solar com base mesmo, mas enfim. Daí aqui, eu tenho um pincelzinho, cabuquezinho assim, pra passar pó, que às vezes você não quer passar base no rosto. Gente, meu cachorro tá chorando, só um litinho, que eu já volto. Tava chorando que o bichinho dele tava em cima da banca. Opa. Então eu tô levando um pincelzinho cabuquezinho assim, porque às vezes você não quer passar base no rosto, mas você quer passar só um pozinho e quer que ele dê uma cobertura um pouco maior. Então eu gosto muito desses pincelzinhos pequenininhos assim, estilo cabuque, que eles dão uma cobertura bem alta na pele. Pincel... É, pincel... Lápis branco, porque eu gosto... Lápis branco, porque eu gosto bastante de passar na linha da água, porque eu não pretendo fazer nenhuma maquiagem super fofa. Daí de cá, tô levando o meu produtinho pra pele, pras manchinhas e tal. Aí eu tô levando de sombra só uma paletinha da Natura, que eu me apaixonei por ela, na verdade era ela da minha mãe, eu roubei dela. Sorry, mums. Que é essa daqui, ó. Ela parece até... Tem umas coresinhas que parecem com a Naked, então eu achei bem boa, porque tem marronzinho, tem sombrinha pra iluminar, tem até as mais escuras. Então eu tô levando ela, porque eu achei bem prática, e como eu falei, paletinha é ótima. Tô levando dois rímeles, e rímel eu acredito que eu vou comprar e vou usar lá, porque os meus tão acabando, mas os dois que eu mais gosto e minha duplinha favorita é esse rímel da Eudora, que eu ainda quero fazer um vídeo de resenha pra vocês usando esse rímel, porque todo mundo me pergunta quando eu tô usando ele se eu tô de cílios postiços, se agora tá na moda fazer extensão, né, se eu tô com extensão nos cílios, alguma coisa assim, e não. Ele é muito, muito bom mesmo, é dessa embalagenzinha assim. E o The Colossal da Maybelline, que é clássico, então a minha duplinha, eles tão acabando, mas eu tô levando mesmo assim. Daí de batom, eu tô levando algumas opções de batom, porque eu também pretendo não abrir os batons lá, então eu tô levando uma opção, assim, um rosa, que é esse da Nina Secrets, que é lindo, da Tracta, né, coleção de blogs da Nina Secrets. Aí tô levando um vermelho, que é esse da Maybelline, que ele é lindo e ele é mate, só que ele é confortável na boca. Eu não tô levando nenhum desses batons que eu amo de paixão, que eu tô usando, tipo, hoje, aqueles da Dylos Pro, líquido, porque eles são muito, muito secos na boca e minha boca já tá seca, lá tá frio, então eu tô levando batom que hidrate um pouquinho mais. E esse é mate, só que ele é hidratante na boca, assim, ele é confortável, ele não é aquele mate ruim, sabe? Tô levando esse da MAC, que é o Pink Blade, que é um rosinha bem clarinho, que vai com tudo, assim, pra usar no dia e tal, então fica bom. E por último, tô... Por último, tô levando um coralzinho, puxadinho pro laranja, que é o Tesouro Intenso Cremoso da Contém Gram. Aí, que mais? De pincéis, eu quero muito comprar os pincéis da Real Techniques lá e pretendo usá-los, mas vai saber se a gente não acha, sei lá, o que acontece. Então, estou levando alguns pincéis. Tô levando dois chanfradinhos, um pra aplicar delineador em gel, que ele é fininho, e o outro grandão pra, sei lá, fazer um esfumadinho, passar embaixo. Um pincel de esfumar, que é o meu preferido, que ele é de sardinhas naturais, assim, gosto muito dele. E dois pro rosto, que é um de pó e um de blush, porque, né, como é que você vai aplicar blush sem pincel? E aí, tô levando só esses pincéis. Tô levando um lápis preto pra dar... Eu gosto de passar ele assim, assim, me dar uma esfumadinha junto com o malzinho, que já tá uma make super bonitinha, assim, vai com tudo, vai pra tudo que é lugar. Daí, tem um delineador em gel, que eu também quero comprar lá e usar lá, pretendo, sim, porque esse aqui tá ressecando. Já vai ficar por lá, assim, ó, uuuh, vai embora. Ah, mas ele foi bom, sabe? Falei dele nos meus favoritos, esse da Sabrina Sato, da Yes, ele é bom, só que ele já ressecou, como a maioria dos delineadores eu tava esperando. Algo fantástico, né? E por último, tô levando o meu hidratante labial da vida, porque eu já tô vendo que minha boca vai rachar em cinco, vai aparecer, sabe? Sei lá, uma laranja. E tô levando ele, porque vai salvar a minha vida, vou ficar o dia inteiro passando ele, mas lá eu pretendo comprar muitos hidratantes labiais. Eu acho que eu falei muito rápido nesse vídeo, mas eu queria só fazer um vídeo mais, sei lá, randômico, como diz Vixir Dono. Então, esses são os meus itens que eu levo na minha necessaire de viagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, me siga no meu Instagram. Não deixe de bobeira, não marca bobeira. Me segue lá, porque vai ter sorteio legal e vai ter fotos bacaninhas também da viagem. Então, me sigam lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!